Natália, como que eu posso falar isso pra você? Assim, eu odeio ter que estar nessa posição, nesse lugar de quem precisa falar isso. Como é que eu posso dizer? Prof. Fernando, o que o senhor quer me falar? O Eduardo Rangel. O aluno que ficou em... Sim, eu sei, o garoto que me ganhou na Copa de Matemática. O que tem ele? Calma. Eu tô calma. Eu tô calma. Ele desistiu da ideia de desistir. Do prêmio do primeiro colocado. Como é que é? Isso, ele... Voltou atrás e resolveu aceitar o prêmio do intercâmbio pro Canadá. Então... Isso quer dizer que eu não vou poder mais fazer meu intercâmbio pro Canadá, né? Eu sinto muito. Amiga, eu vou ser bem sincera, tá? Eu não tô com esperança nenhuma de pegar o papel principal. Todo mundo sabe. É da Ellen Hills. Ela é a única que sabe cantar. É, né? Olha, com sorte, a gente entra no elenco. Tá, mas pra isso a gente precisa... A cena precisa ter começo, meio e fim. E a gente tem que transmitir no mínimo três sentimentos diferentes ao público. Tá, e a gente precisa ambientar a cena, mas sem falar qual é o ambiente. Uhum. Você não entendeu. Tá, olha só. A gente precisa mostrar pro público que a gente tá num lugar, mas sem falar pro público qual é esse lugar. Entendeu? Eu te explico depois. Tá, mas alguém aqui vai ter que cantar. E a gente sabe que não rola. Na hora de cantar, vamos improvisar. Vai ser ruim, mas pelo menos a gente passa pela atuação. Amiga, não vai ter um personagem dentro de mim que se conceita com essa sua voz de galinha. Olha, e quem disse que eu que vou cantar? Pode se preparando, tá? Ai, é um sonho, cara. Outro ano a gente tenta de novo. Ai, o teatro dessa escola é muito difícil. Não, não existe ainda, tá? Vamos tentar. Nath, e aí? Amiga, dá graça a Deus que você vai pro Canadá e não vai ter que passar pela humilhação que é cantar no musical dessa escola. Exato. Eu não vou mais pro Canadá. Ué, o que houve? Como assim? O Eduardo resolveu aceitar o prêmio. Gente, mas é simples. Desistiu? Desistiu. Não tem essa. Que era do mimado? Aqui, não é bem assim. Ele não aceitou o intercâmbio por causa que ia cuidar da irmã dele. Mas resolveu voltar atrás. Sei lá. Não sei. A gente sabe que era o seu sonho. Sinto muito por isso. Parece que eu sou traída pelos meus próprios sonhos, sabe? Toda vez que eu sonho com algo, eu fico super focada nisso. E eu abro mão de tudo. Abro mão de namoro, de descanso, de lazer e até mesmo de vocês, pra não dar nada errado. E no final, olha o que acontece. Amiga, quem sabe esse é exatamente o problema. Exatamente. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. De verdade. Mas quando você entrou nessas competições malucas de matemática ou sei lá, parece que você não tá se divertindo nada com isso. Mesmo você na mais esfera do lugar. Parecia que era um castigo pra você. É. Talvez eu seja um pouco regrado. Ou talvez demais. Isso me estressa. Então. Exatamente. Olha. Uma vez na vida, faz alguma coisa pela emoção do momento. Faz o que você tá sentindo. Como? A única emoção que eu tô sentindo é... Tristeza. Põe pra fora. Faz o que você tem. Just one look and I can hear a bell ring One more look and I forget everything Oh, mamma mia, now I really know My, my, I should not let you go Eu não acredito, nem eu Eu também não Você pegou o papel principal Eu tô tentando processar Eu nunca pensei que eu seria capaz de fazer uma peça teatral Muito menos pegar o personagem principal Se não só pegar o personagem principal Você conseguir o lugar na peça pra nós três Eu não acredito, isso é tão bom Eu nunca senti essa adrenalina É maravilhosa O diretor ficou enlouquecido com a nossa cena Vocês sabem qual é o melhor de tudo isso? A gente ainda vai ficar junto por muito tempo Eu não vou ser Eu também Ou não foi, eu não conheço Eu também vou ser